Olá, Cassiano Bittencourt pelo BEM, nesse momento para comentar a bravata da meta fiscal. Eu resolvi fazer esse BEM porque toda vez que isso acontece, a gente tem a mesma reação do mercado, toda vez que tem uma bravata mais firme do governo, seja esse, seja o anterior, o anterior também funcionava assim, toda vez que tinha uma briga mais forte com o STF, era um rolo e agora é muito mais com a questão econômica e fiscal, certo? Mas toda vez que a gente tem essa bravata, a gente tem o quê? A gente tem todo um desespero do mercado e aí inventa-se uma narrativa sem parar para olhar. Uma coisa que eu falo, diga as passagens desde o começo do canal, tem vídeo meu, provavelmente gaguejando desse jeito, mas sem ter tanto jeito com a câmera, lá de trás falando da importância de conhecer os atores políticos, os atores que influenciam geopoliticamente, politicamente para o quê? Para ter uma capacidade de previsibilidade para onde vamos. E consolidar o conhecimento adquirido com as experiências anteriores. Não é como se faltassem indicativos de que não era bem assim a questão de estourar, romper a meta fiscal, certo? As bravatas não são novidades em governo de cunho populista. O próprio cunho populista de um governo leva o governante a jogar para a plateia consistentemente, certo? Tem uma consistência nesse mesmo caminho de falar além, de incendiar a base, de manter aquele burburinho de eu vou fazer, eu vou acontecer e blá blá blá, por mais que aquilo ali vá abafando e sempre tem a possibilidade de falar, não, não fui bem eu, é o Congresso que não quer. Bom, a frase recente aí é de que foram retiradas mulheres do governo porque o Congresso não deixa, porque o centrão não quer e por aí vai. Então assim, sempre tem como jogar lá para cima e aí abafar botando a culpa nos outros, certo? A gente vê consistentemente em tudo quanto é governo populista no mundo. Não é nada específico com Lula nem Bolsonaro, não é nada. É qualquer governo populista no mundo de formas diferentes se colocando de maneira diferente, tá? A gente tem aqui uma ideia quando se olha para Lula e para Bolsonaro, especialmente aqui que são os casos brasileiros, mas de que eles têm uma crença na causa, certo? E não é bem isso. O que você tem ali em ambos os casos, e não estou falando de forma pejorativa nem nada, mas o que você tem ali em ambos os casos é muito mais uma questão de ter um estímulo de uma causa para poder tocar para frente o ímpeto populista que se tem, certo? Quando a gente tem um governo onde o governante acredita numa causa, ele vai até o final, tá? Mesmo com toda a consequência política, ele faz o necessário, o relevante para avançar a causa, independente do quão impopular, agressiva, problemática seja, certo? A gente tem exemplos que geralmente acabam tragicamente, historicamente, mas a gente tem exemplos inúmeros desses, de você ver o governante com a cegueira política simplesmente levando até as últimas instâncias, tá? Um político populista, por outro lado, que é o caso que a gente tem aqui no Brasil consistentemente em várias ocasiões, nessa mais uma vez, tá? Eleito especialmente por culto à personalidade e, em alguns grandes, na maioria dos casos, com complexo de divindade, certo? Se compara a Jesus Cristo, Mandela e por aí vai, tá? Não joga contra o próprio interesse político. Então, as atitudes dele vão, na bravata, até o limite que começa a afetar negativamente o interesse político que ele tem. Eis o porquê de bravata e aí recuo. E aí bravata e aí recuo consistentemente. Ou seja, a gente acabou de ver que o relatório de diretrizes orçamentárias preliminar saiu agora com manutenção de meta zero. O que significa dizer que, admitindo ou não, seja por tirar o pé, seja por WO, seja por não comparecer, o governo não tem mais a possibilidade de participar com um envio de mensagem de troca de meta nessa lei de diretrizes orçamentárias. O que significa manter a meta zero a ser atingida. Se vai ser atingida ou não, são outros 500. É uma discussão de cunho de esforços políticos para fazer acontecer. Mas a meta, que não ia ser, que pode ser X, que pode ser X, essa meta vai ser mantida a zero, tá? E aí, pô, Cassino, mas onde é que você tira? Você tem uma bola de cristal? Você arrisca demais? Você chuta magicamente? Você tira a buse, tira a tarô? Não, não é. Se você olhar o histórico desse governo, você vê que desde lá do começo, e aí tem três emblemáticas com essa agora, desde lá do começo você vê exatamente esse MO, esse modus operandi acontecendo, certo? No começo do governo, quando ia se tirar o teto de gastos, frase do Lula no sentido de, basicamente isso, eu tô parafraseando aqui, mas ele falou que era pra confiar nele, no trabalho que ele já tinha feito e que não precisava de controle fiscal, que ele controlaria. O que aconteceu? Saiu o arcabouço. Não interessa. Era o que ele gostaria? Não era, mas saiu o arcabouço. Na sequência, teve toda uma discussão de que o Campos Neto é o blá blá blá, e não sei o que, e etc e tal. E é só, vamos mudar essa meta de inflação, porque essa meta de inflação tá errada e blá blá blá. A meta de inflação que eu tô falando agora. A meta de inflação e que vai mudar não sei o que. Teve o chamado CMN lá, o encontro do CMN, do Conselho Monetário Nacional. Dois votos contra um. Eles tinham dois votos do governo, contra um que era o Campos Neto. Foi mudada a meta? Não foi mudada a meta. Manteve-se a meta. Teve bravata, teve falação, teve eu vou fazer. Não teve, não mudou. Certo, por quê? Reforço, o político, o populista, ele não joga contra o próprio interesse político. Ele muda a meta naquele momento, ele vai, só de falar, ele atrasou a vida dele em questão de política econômica e por aí vai, imagina se tivesse alterado a meta. Agora, na meta fiscal, a mesma coisa. É a bravata, é o levantar do coisa, é ver a consequência, entender que levar aquilo ali até os finalmentes é um problema e vai custar politicamente. O que faz? Volta-se atrás. Aí agora, silencia, silêncio, quieto, falando de jogo de futebol do que quiser, mas a meta fiscal foi mantida em zero. Certo? Dessa forma, nas próximas vezes que a gente vê bravata no mercado, que a gente vê esse tipo de evento acontecendo, pode-se sempre revisitar esse vídeo aqui para referência, justamente para compreender que, sim, sempre existe a possibilidade de ter algo que descase da realidade, mas, em geral, a gente tem uma manutenção naquele guardrail, naquele limite de pista dentro do modus operandi de qualquer tipo de personalidade política, econômica e por aí vai, que se mantém jogando de acordo com os interesses. Se acredita-se que o interesse do Lula é transformar o brasileiro ao comunista, eu acho que é um ledo engano. O interesse aqui é político, de um personagem político eleito por culto, a personalidade com o complexo de divindade, o que leva a não tomar atitudes que vão contra o próprio interesse político. Certo? E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nos Seleções mais tarde, galera. Isso aqui foi só um bota. Valeu! Tchau!